Bom, pessoal, de volta aqui no canal do Sormani pra falar de mais uma eliminação do Santos. É no Campeonato Paulista, é no Campeonato Brasileiro que vai mal, é na Copa do Brasil, é na Sul-Americana, impressionante, né? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês podem não acreditar nessas coisas, mas eu acredito um pouco. Essas questões do sobrenatural, destino, essas coisas. Enquanto o Andrés Roeda for presidente do Santos, nada de bom vai acontecer com o Santos. Nada de bom. Porque se ele estivesse fazendo alguma coisa boa, a gente precisa dizer, olha, caramba, ele não tá ganhando, mas tá pagando dívida. Tá fazendo alguma coisa. O Santos devia 500, hoje deve 100. Mas nem isso, o Santos devia 500, hoje deve 600. Devia 500, hoje deve 600. Deve mais do que quando ele assumiu. Deve mais do que quando ele assumiu. E ainda por cima, ele é um desafortunado. Ele é um C três pontinhos, pra não falar um palavrão aqui. Entendeu? Ele é azarado. Ele é pé frio. Tudo de ruim acontece com o Santos na gestão dele. Tudo. Tudo. Só falta cair a Vila Belmiro. Só isso que falta acontecer. Ele não vai cair, porque também não vai ninguém nos jogos, não vai fazer peso lá, não vai cair porcaria nenhuma. Mas impressionante. Não tem uma dividida que o Santos ganha na gestão do Rueda. Nada. Três anos seguidos, vexame no Campeonato Paulista. Estamos indo agora pro segundo ano de vexame na Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, briga pra não cair. Campeonato Copa do Brasil, eliminado. Ano passado, nas quartas de final, nas oitavas também, pelo Corinthians, com uma derrota de 4 a 0 em Itaquera. Agora cai diante do Bahia. Tudo de ruim acontece na mão desse fulano. Fulano não. Andrés Rueda. Não se esqueçam o nome desse senhor. Esse senhor tem que deixar a presença do Santos e nunca mais colocar o pé na Vila Belmiro. Porque ele é incompetente e azarado. Ele é incompetente e azarado. Incrível. 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 Nada dá certo na mão dele. Nada. Se você... Olha, aquilo que eu sempre brinco, entendeu? Se chover aquilo, cai aquele outro na cabeça dele. Na cabeça dos outros, cai aquele negócio legal. Na cabeça dele vai cair outro negócio. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Ele é azarado. Ele é pé frio. Ele é desafortunado. Ele anda de mãos dadas com o infortúnio. Ele é péssimo. E agora tem a chance de transformar o Santos numa safra e tentar tirar o Santos desse buraco? Fica aí com um mimimi todo. Não quero ser marcado como presidente que vendeu o Santos. Você pode ser marcado, ô Rueda, como o cara que vendeu o Santos e tirou o Santos do abismo. No fundo do poço, o Santos está no fundo do poço. E como disse um amigo meu, o fundo do poço tem subsolo. Dá pra cair mais ainda. O Santos se apiquena a cada ano que passa. É o pior presidente da história do Santos. Vocês vão perguntar pra mim, mas só, mano, você não vai falar só do Rueda? Basicamente só. O que nós podemos falar do resto? E esse resto que tá lá, que eu quero dizer, o resto, os demais, são jogadores, comissão técnica, coordenador, que foi tudo montado por ele. Tudo por ele que montou. Ele tinha na mão um time que foi vice-campeão da Libertadores. Ele tinha o Cuca como treinador. Ele perdeu tudo isso. Tudo isso. Jogou no lixo tudo isso. E agora o que o Santos tem? O Santos tem que tá lá. O Santos tem que tá lá. E o que tá lá é insuficiente. O que tá lá, só em vergonha. O que tá lá é digno pra vestir camisa de time pequeno. É isso. E não a camisa do Santos. Entendeu? Aí vai. Pras penalidades contra o Bahia. Empata o jogo no finalzinho, gente. O emocional tá todinho do lado do Santos. Na hora do sorteio do gol a ser defendido nas penalidades, vai pro gol que não tem torcida atrás. Tudo favorecia o Santos. Tudo. E aí, o que aconteceu? Perde nos pênaltis. Perde nos pênaltis. O João Paulo, até que eu tinha uma certa desconfiança, acabou pegando um pênalti. Eu achei que ele ia pegar nenhum. A hora que o João Paulo pegou um pênalti, eu falei, pô, o Santos vai passar. Olha, faz um gol no final. Vai defender pênalti no gol que não tem torcida. O João Paulo defende um pênalti, vai passar. Aí, infelizmente, o Mezenga acabou errando, como o Camacho chegou também. Entendeu? Mezenga e Camacho podem jogar no Santos? Não podem jogar no Santos. Não podem. Mas é o que dá pra ter agora. É o que dá pra ter. Porque o Santos é um time pobre. 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 E que não tem dinheiro pra contratar. E que não tem crédito na praça. Vai pra um banco pedir empréstimo, não consegue. Então, o que dá pra ter é isso. O que dá pra ter é isso que vocês estão vendo. Entendeu? É isso que vocês estão vendo. Camacho, Mezenga. E esse Rodrigo Fernandes. Olha a bola que ele perdeu no gol do Bahia. Eu já estou cansado de falar aqui. Esse cara não tem nível pra jogar com a camisa do Santos. Aliás, só tem dois jogadores lá que tem nível pra jogar com a camisa do Santos. Mas vamos colocar mais um. Ó, o João Paulo tem nível pra jogar com a camisa do Santos. Pra ser titular do Santos. O João Paulo tem. Tá? O Dodi tem condição de ser titular do Santos. Tá? E mais ninguém. E mais ninguém. Ah, sua mãe, mas você falava tão bem do David. Acho que ele é um menino ainda. Tem só 17 anos. Deve progredir. Mas nesse momento ele não pode ser titular do Santos. E nenhum time... Ele não seria titular no Palmeiras. Ele não seria titular no Flamengo. Ele não seria titular no Fluminense. Ele não seria titular no Atlético Mineiro. Porque ele é uma criança. Não é que ele não é bom. Ele é uma criança. E lugar de criança é no jardim de infância. O jardim de infância do David é a categoria de base. Como é do Ângelo, do Marcos Leonardo. Ai, o Marcos Leonardo tá brilhando, sua irmã. Você não viu? O Brasil classificou o quarto a um. Tomara que ele seja o artilheiro da competição. E o Brasil seja campeão. E ele seja vendido. Porque o Santos precisa de dinheiro. Tudo que o Santos não precisa é do retorno do Marcos Leonardo. Não precisa dele. Porque ele é tão ruim quanto os outros. Tão ruim quanto os demais. Então que ele seja eleito o chuteiro de ouro por seu artilheiro. E eleita o melhor jogador do campeonato sul-americano. Da sendo disputada argentina. E o Santos venda pro futebol inglês. Por 30 milhões de euros. Daí, 170 milhões de reais. Algo assim. Vai ajudar demais. E o Ângelo. Que seja vendido também. Por falar o Ângelo, hein? Até o Patatim bateu o pênalti, hein? Cadê o Ângelo? O melhor bambambã do time? Foi lá o Camacho. Que é um perna de pau, segundo muita gente. Ele foi lá pra bater. Ah, mas o Camacho é veterano. É ok, beleza. Foi lá, hein? Já que ele é veterano, ele foi lá e bateu. Por que que o Ângelo, que é considerado um dos melhores jogadores do time, não foi lá e bateu? O que aconteceu? Até o Patatim bateu, gente. Cês acham que tem encabimento insistir com esse Ângelo, deixar esse Patatim lá de fora? Aí entra o erro do Odair. Odair pegou, tirou todo mundo que podia bater pênalti do jogo. Tirou o Lucas Lima, tirou o David. O Patatim, que é um menino que é acostumado a bater pênalti também. O Patatim também bate pênalti na base. Mas não pode tirar o Lucas Lima num jogo desse, gente. Pra botar dois volantes. Ele tira o volante e bota o Camacho. Ele tira o Lucas Lima. Não pode tirar, gente. O Bahia ia jogar no contra-ataque com a linha de cinco atrás o tempo inteiro. Por que que o Odair tirou o volante? Não tirou o volante e deixou o Lucas Lima. Ele tira o Lucas Lima. Se essa última penalidade, se tivesse nos pés o Lucas Lima, a chance dele acertar é enorme. Ele tá acostumado a bater pênalti. Ele bate pênalti. A vocação dele é também ser batedor de pênalti. Mas o Odair tirou o Lucas Lima pra colocar. Não lembro quem ele colocou. Agora precisava até dar uma olhada aqui pra ver quem é que ele colocou aqui. Mas eu lembro que na hora eu dei uma grita na internet, entendeu? Falei um absurdo no Twitter. Falei um absurdo tirar o Lucas Lima. Por pior que esteja o Lucas Lima. É um cara que numa bola parada pode ser importante pra sair um gol do Santos. Nas penalidades também. Ah, o Odair tem a santa paciência, porra. Tem a santa paciência. Então se tira um jogador desse campo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa aí, rapaziada, que eu tô procurando aqui porque eu deveria ter feito isso aqui antes de começar esse vídeo. Mas eu tô fazendo agora, tá? Então, vamos ver. Santos e Bahia. Tá aqui, um a um. Vamos ver as escalações. O line-up, como diz aqui, ó. O site, né? Eles falam em line-ups. Eles não falam em escalação. Eu não tô... Tá cheio aqui. A line-ups, ou seja, escalação. Vamos ver no lugar de quem o Lucas Lima cedeu o seu posto para... Para o Ângelo. Para o Ângelo. Então, se quer colocar o Ângelo que tá perdendo, ok, beleza. Legal. Vamos colocar o atacante. Agora, por que que ele não tirou de campo o Rodrigo Fernandes? Aí, a hora que ele tira de campo o Rodrigo Fernandes, ele coloca o Camacho. Ah, o Odair. Caramba, velho. A gente quer te defender, mas não tem jeito, meu. A gente quer parar com essa ciranga de troca de técnico o tempo inteiro. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Pô, Odair, tenha santa paciência, pô. Pô, tenha santa paciência. Aí você tirou o Lucas Lima num jogo que podia ir para os pênaltis, pô. Só se ele pediu pra sair. Desculpa. Se ele pediu pra sair, eu peço desculpas agora. Eu não tava sabendo. Porque na transmissão, não foi informado a lesão dele. Não foi informado a lesão dele. Então saiu do time o Lucas Lima. Saiu o David, que eu falei. E o Gabriel Inocencio também saiu. Dos jogadores que eu acho que poderiam bater penalidade. Saiu o Rodrigo Fernandes. Já devia nem ter entrado, na minha opinião. E saiu o Lucas Pires, que é horroroso também. Esse menino nos enganou no primeiro semestre do ano passado. Ele não joga nada. Se fosse bom, tava lá no Corinthians. Os Corinthians mandou ele embora. Gente, é isso. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Sormani. É muito importante pra mim. Dê seu like. Igualmente importante pra propagar o canal. E acione o sininho pra saber quando é que eu tô soltando um novo vídeo. Infelizmente, olha, mais uma eliminação. Mais um sofrimento. Mais uma dor do coração. Mais um vexame. Mais uma dor de cabeça. Essa é a administração Andrés Rueda. Que não quer SAF. E depois ele vai entrar. Um daqueles caras da Belmiro Holândia. Não tem ninguém com vocação pra dirigir o Santos. O Santos tem que ser negociado. Tem que ser vendido pro Massaf. E o Paris Saint-Germain, através da QSI e a Qatar Sports Investment, tá querendo comprar o Santos. Não é Textor. Não é 777. Apareceu até o Grupo City. Que agora tá no Bahia. O Santos não quis fazer negócio. Agora voltou um outro grupo grande. Que é a QSI. O Roeda não quer fazer o negócio. Ele não tem esse direito, gente. É um absurdo um homem. Pé frio. Como ele. Decidir se o Santos vai ser SAF ou não. É um absurdo, gente. E esse conselho deliberativo, liderado aí pelo Celso Chateni. Que horror, gente. Por isso que tem que ser vendido. Porque se o Santos for vendido pro Massaf, nós nunca mais vamos ouvir falar desses caras. Tchau, tchau, tchau.